Olá, conheça algumas das mais recentes decisões do STJ. O ministro Raul Araújo negou o pedido das lojas americanas para reunir ações no Rio de Janeiro, onde corre o processo de recuperação judicial do grupo. E o ministro Humberto Martins remeteu ao Supremo Tribunal Federal interpelação judicial contra governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por falas sobre atos de 8 de janeiro em Brasília. Já a terceira turma admitiu penhora de veículo não localizado desde que a sua existência esteja comprovada. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!